Perto de ti Pois é melhor em tua presença Do que em outro lugar Quão amáveis tua presença Faz da minha vida o teu altar Pois o Senhor sabe de tudo Do meu deitar e o levantar Perto de ti eu quero estar Perto de ti eu vou ficar Pois é melhor estar contigo Do que em outro lugar Perto de ti eu quero estar Perto de ti eu vou ficar Pois é melhor em tua presença Do que em outro lugar Até o pardal encontro casa A andorinha me anima para si Mesmo passando pelo vale Eu me rendo a ti Perto de ti eu quero estar Perto de ti eu vou ficar Pois é melhor estar contigo Do que em outro lugar Perto de ti eu quero estar Perto de ti eu vou ficar Pois é melhor em tua presença Do que em outro lugar Do que em outro lugar Do que em outro lugar